Música 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 Peguei um bitelo Olha o tucuna Música 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 do rio uraguaia vamos lá vamos embora dizem que esse lugar aqui é muito bom de trairão vamos lá tem mais um o que é isso olha outra tucuna então vocês estão por aqui engraçado que é tudo muito tamanho vem cá rapaz não dá trabalho não eu nem vou muita cerimônia ó gente mais um tucuninha pequenininho mas valente olha que coisa linda é pior que a corrente é tão forte que eu não consigo ir lá ó a correnteza forma uma duna de areia no rio continuar seca já assim isso aqui vai aí sumir ó pura areia meu Deus que bonito esse cascudinho que eu peguei aqui ó olha a coisa mais linda vai toda pintadinha do rio Juruena aqui gente olha lá ó riozão vamos lá vai embora bichinho as arirães não estão gostando muito de mim rapaz é bastante eita entra aí dentro do mato preocupado com arirã sai daí rapaz eu preciso pescar olha olha são bastante olha não vai ter peixe nenhum aqui caramba não sei se virou enão aqui meu Deus coisa mais linda gente ó e tem um senhor que mora aqui também tudo ilhas ó isso aqui é uma ilha isso aqui é outra ilha vamos lá chega essas horas no meio do dia a maré começa a ficar ficar brava aqui por causa da ventania começa a dar ondas ó até batendo no barco mas gente um lugar muito gostoso rio Juruena quem quer conhecer venha eu consegui um preço acessível naquela casa lá ó tô indo lá agora é qualquer coisa gente podem falar aí com Noel ou Eliel eu vou deixar o número do telefone embaixo pra entrar em contato com eles gente um lugar barato gente pra vocês ficar uma ótima hospedagem uma casa com três quartos gente uma salona aí cozinha boa uma ariona lá ó um lugar maravilhoso olha o rio pra vocês verem ali tem um lugar que parece uma prainha uma areia coisa mais linda bom todo tipo de peixes tem aqui o mais importante gente aqui o Rio Juruena não tem boto não tem peixe elétrico e não tem arraia gente e não tem piranha é o paraíso do pescador gente quem quiser pode falar com o Eliel ou ou Noel gente e deixa o vou deixar o número do telefone aqui pra vocês entrar em contato tá bom gente eeeh saudades do Juruena traçar o seu miro aqui o riozão de pesca isso aqui é só um braço gente isso aqui ó estão vendo é uma ilha isso aí ali na ponta agora vamos virar olha lá e aquela outra parte lá também não é a margem é uma outra ilha aqui é uma ilha vai virar aqui vai virar um zig zag depois daquela ilha é a margem vocês tem uma noção a largura que é o Juruena e eu achando que o Juruena era menor do que o Telesquice gente ó ó nós vamos vamos virar aqui ó eu fiquei um tempão apontado aqui pescando pra cá também mas nada ó essa é uma outra ilha agora nós vamos naquela ilha lá vamos virar e aí do lado de lá até a margem ela mata o total a margem ó é um braço de rio olha o tamanho do braço vamos lá olha gente uma mata entre Colniza e a cidade de Guariba eu creio que ainda tem uns 50 quilômetros pra cidade de Guariba tá aqui o carrinho tá todo sujinho todo baqueado deu umas pancadas boas aqui ó rapaz o que eu tô achando interessante gente eu não cesso de admirar olha a quantidade de borboletas desde nossa tem uns 50 quilômetros pra trás borboleta desse jeito então tem mais de mil borboletas dessas ó ó o trilho delas não sei se dá pra vocês verem ó é muita borboleta o carrinho tá tá judiado o bichinho ó o meu Deus vamos lá continuar que a estrada é longa isso aqui gente a balsa do rio Roosevelt é bem que falaram que é perigoso pra pescar aqui de caiaque já tô vendo a correnteza aqui que é bem forte olha gente não dá pra mostrar mais ó a estrada quer ver? vou mostrar pra vocês aqui ó o carrinho aqui ó a cor do carro olha o caiaque olha o caiaque tá tudo amarelo e uma ponte tudo isso tem que tá passando ó de vez em quando encontro essa aqui gente eu tô a 50 quilômetros à frente do rio Roosevelt eu acredito que eu devo tá perto da divisa já com Rondônia é um deserto falaram pra mim que é um deserto é mesmo estradas ruim ruim já me avisaram que tem um areião ali na frente tem que marcar em cima duas palhas de coqueiro e meter o pé senão você atola na areia vamos lá gente olha as borboletas as borboletas não dão trégua olha lá quantas mas tem borboletinha amarela aí gente olha a estrada não passa de jeito nenhum aí o que que eu fiz meti a mão não tem não tem chadão meti a mão e fui derrubando esse barro daqui derrubando tudo pois é Deus me deu entendimento sabedoria aqui dos índios eu catei um pedaço de pau aqui fui enfincando e desbarrancando agora eu vou piar o pé aqui ver se eu passo senão ela vai arrastar o meio aqui e vai ficar as rodas no ar vamos lá e vai ficar as rodas no ar e vai ficar as rodas no ar